Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Flamengo, começa o Fla-Flu, promessa de um ótimo jogo, o Flamengo já buscava o seu primeiro ataque, parou no peito do Boon, esse é o Wellington Silva, são os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui no Maracanã. 0 Flamengo, 0 Fluminense e bola para Wagner, de cabeça ele tenta Gerson, Bressan, Fred está afastado, briga pela posse de bola, ganha um atacante do Fluminense, Wagner, no meio de dois, acabou perdendo, e o Flamengo tem um contra-ataque, e é com o Cirino, é do jeito que ele gosta, lá vem o Flamengo, o Cirino bateu, o Cavalieri deu um rebote, o Cavalieri faz a defesa em dois tempos, tudo que o Flamengo quer é esse espaço para o Marcelo Cirino. Caixa, quem poupa, realiza, poupe na caixa, você também. Luiz Antônio, Edson, pegou no Luiz Antônio, sobra de Março Araújo. Flamengo é o atual campeão carioca, buscando mais um título, Março Araújo fez o gol no título ano passado, Jonas, na briga com o Jean, girou na boa, Jonas bateu para o gol! É do Flamengo! Jonas, surpreendendo o Diego Cavalieri, o goleiro do Fluminense não esperava o chute de longe, Jonas, Jonas! Jonas, o Flamengo sai na frente, um Flamengo, zero Fluminense, toda a emoção do Jonas comemorando o seu gol, um para o Flamengo, zero Fluminense, está aí o autor do gol, está aí Jonas! Ele acreditou e chutou de longe, Cavalieri não esperava, festa rubro-negra, festa do torcedor do Flamengo, veja mais uma vez! Ele divide com o Jean, está longe, bate para o gol, o Cavalieri é traído pelo chute, gol do Flamengo, vamos ver por esse ângulo, vamos ver se desvia em alguém! Não, a bola passa sobre a cabeça do Marlon, Cavalieri salta atrasado, led o Carmona! Salta atrasado, a falha é clara... Aí a gente começa a ver os melhores momentos desses primeiros 20 minutos, o jogador mais capaz para fazer essa função dentre os volantes é o canteiros que não joga hoje. Desses três que estão jogando, poucos conseguem organizar uma equipe por trás e por isso o Flamengo recua todo para ter o espaço do contra-ataque. E não foi nesse estilo que o Flamengo criou o seu primeiro gol, o que fez o gol da partida foi com o Jonas com uma disputa de bola no meio campo, a bola sobrou, é esse aí que a gente está vendo. Mais uma vez, de longe a bola passa sobre a cabeça do Marlon, surpreende completamente o Cavalieri, ela sobe e desce muito rapidamente, Roger! Mas ele tem que estar preparado, se ele está esperando, se ele está posicionado para esperar uma batida de bola, ele defende essa bola até com certa facilidade. O problema é que quando o Jonas gira e essa bola cai no pé esquerdo do Jonas, ele não espera, você vê que ele dá dois passos para trás. Quando o goleiro corre para trás, qualquer um que corra para trás perde a noção do espaço e aí se complica para fazer a defesa. A emoção do Jonas, tem bola rolando. Bonita jogada do Giovani. É escanteio para o Fluminense, a cobrança, Paulo Vitor sai do gol, não acha nada. Marlon cabeceou atrás do goleiro do Flamengo, cabeceou para fora, vai voltando aí o GUM. Wagner higiena a cobrança, bola para o Wagner, bateu no canto, Paulo Vitor firme mais uma vez. Flamengo jogando nesse momento contra o Madureira. Nesse momento Flamengo, Madureira, Vasco e Botafogo. Márcio Araújo, bonito. Anderson Pico. Frauxes, pressando. Lançamento para o Alexandro, condição legal. São os dois contra a Cavalieri. Alexandro, pensou em tocar para o Sinino, bateu para o gol. É do Flamengo, Alexandro. Cavalieri se movimentou para tentar sair na bola que iria para o Sinino. Ele deu o canto para o Alexandro, que vai registrar o momento. Tira foto, Alex, gol. Alexandro, o fotógrafo, o artilheiro. O Alec, gol. O Flamengo faz 2 a 0 no Fluminense. Flamengo 2, Fluminense 0. Vibração da torcida. O Elidon dava condição aqui embaixo. Condição legal para o Alexandro. Ele domina com muita categoria. Sirino pedia livre, estava atrás da linha da bola. Nesse momento o Alexandro hesitou. O Cavalieri fez o movimento. O Alexandro bate no canto. Vamos ver mais uma vez. Alexandro ficou cara a cara. Olha o Cavalieri foi pintado, foi driblado pelo Alexandro. Seria isso, Roger Flores? Acho que ele, não sei se ele hesitou, se ele pintou. Eu acho que ele perdeu o tempo da bola e aí foi muito rápido na leitura. Ele enxergou muito rápido o movimento do Cavalieri. E foi inteligentíssimo para fazer o gol. O Alexandro é mestre, um jogador mortal dentro da área. Tem alteração no Fluminense. Exatamente, Luiz. O Ricardo Durubis que faz a terceira e última alteração. Uma troca no ataque. Saiu 11, Kennedy para a entrada do 32, Lucas Gomes. Bola do Fluminense. Boa distribuição na esquerda. Lá vem Vinícius. Com a marcação do Paulo Vítor. Ele prende, procura espaço. Bate para o gol, bate para fora. Três jogadores do Fluminense pediam ao Durubis que não se conforma. Cruzamento do Marloni na direção do Gomes. A tentativa de cabeça na entrada da área. Os jogadores do Fluminense pedem pênalti. Tenta o Fluminense. Gomes bateu para o gol. Paulo Vítor, sensacional. Vive um grande momento o goleiro do Flamengo. Defesaça de Paulo Vítor. Veja aí. Jogada complicada. Bate-rebate. Pegou ali no braço do Wallace. Toca involuntário. Na sobra, o Gomes consegue o chute para o gol. Paulo Vítor no reflexo defendeu. Por um outro ângulo para você. Pegou no braço do Marlon também. Braço por baixo. Pegou no braço do Marlon. Gomes. Paulo Vítor. Paulo Vítor. Defesaça. Que goleiro. Que fase do Paulo Vítor. Jean. Fluminense vem para cima. Tenta um gol. Bola longa demais. Premier FC. O melhor time é o seu. Vivo seja 4G. Faça acontecer. Acidente de jogo, amigo. Sai da frente, fotógrafo. Strike. Não é fácil derrubar aquele fotógrafo não, hein? Nem pediu desculpa, Lucas Gomes. Rapaz, é pensado. Tem que pedir desculpas ali. Lucas Gomes, tem que pedir desculpas. Guido Nunes. Pela primeira vez, o técnico Ricardo Dornos vai ver uma situação inédita, né? Desde que chegou, porque ele não vai conseguir repetir a mesma escalação. Edson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Fred, capitão e atacante, deixou o campo expulso. A situação do Fred é mais complicada. O Edson tem o Rafinha como reserva imediato. E agora um torcedor sendo retirado ali na cadeira, Luiz. Os policiais ali presentes retiram o torcedor. O Flamengo vem tentando o terceiro com o Cirino. Tem cruzamento. Olha a chance, Cavalieri. Olha o gol. Gol! É do Flamengo. Matheus Sábio. O garoto marca de novo. Matheus Sábio faz o terceiro no Maracanã. Três, Flamengo. Zero, Fluminense. Vamos ver se ele tinha condição legal. O Flamengo vem com o Cirino. Condição legal. Matheus Sábio. Vamos ver se ele estava de fato atrás da linha da bola. Matheus Sábio vencendo o Diego Cavalieri. O Flamengo faz três a zero. Marcelo Cirino tinha condição legal. Matheus Sábio, para ter condição, tinha que estar atrás da linha da bola. Ela passa entre as pernas de Cavalieri. De infeliz do goleiro do Fluminense, gol do Flamengo, Lédio Carmona. Estava um pouquinho à frente o Matheus Sábio. Eu achei que ele estava um pouco à frente. Vamos ver de novo? Vamos tentar rever. Vamos tentar rever. Eu já achei que estava um pouquinho atrás o Matheus Sábio. Vamos ver. No primeiro momento, achei que estava um pouquinho à frente, mas quando congelou a imagem no pé do Marcelo Cirino, achei que ele estava um pouquinho atrás. Vamos fazer o seguinte. Assim que a gente puder, a gente dá uma congelada na imagem. A torcida do Flamengo grita eliminado. O juiz pede a bola e termina o jogo. Fim de jogo. Três para o Flamengo, zero para o Fluminense. Termina o jogo com 45 minutos. A festa é rubro-negra aqui no Maracanã. O Flamengo vence, vence bem. Vamos tirar a dúvida do terceiro gol. Vamos ver se estava atrás da linha da bola. Parece que está atrás da linha da bola. Parece que está atrás da linha da bola. Pela marcação do gramado. Sim, agora sim. Agora fica claro que estava atrás da linha da bola. Pelo corte da grama. Exatamente. Matheus Sábio. Terceiro gol do Flamengo, termina o jogo. O Flamengo vence, vence bem o Fluminense. Veja os gols do jogo, eu falei. Em tarde, em noite infeliz de Cavalieri. Jonas, de longe, Cavalieri aceitou. Um para o Flamengo, zero para o Fluminense. Tivemos no primeiro tempo um lance crucial. Fred foi expulso. O Fluminense ficou com um a menos. O jogo ficou bem mais tranquilo para o Flamengo no segundo tempo. Alexandro fez uma finta no Cavalieri, bateu de biquinho, bateu no canto. Dois Flamengo, zero Fluminense. Alexandro. Luiz. E depois Matheus Sábio fechou o placar. Três Flamengo, zero Fluminense. Veja aí o terceiro gol do Flamengo e vamos ao gramado. Vamos ver aqui o goleiro Diego Cavalieri que vai deixando aqui o campo. Cavalieri, você acha que a sua atuação hoje foi fundamental para o resultado da partida? Você acha que a sua atuação hoje foi fundamental para o resultado dessa partida? Sem dúvida. E aqui com o Alexandro. Alexandro, só tirar dúvida inclusive, Alexandro. Você chegou a perder o tempo da bola ali no seu gol e aí de forma muito esperta percebeu a brecha com o Cavalieri. O que aconteceu exatamente no lance? Ali é muito rápido. Na verdade, a hora que eu dominei para frente, eu olhei para o Marcelo. Eu ia tocar para o Marcelo. O Marcelo como estava na minha frente, ele parou. Quando ele parou, eu tive que esperar para ver o que ele ia fazer. Quando eu fiz assim, que eu olhei, o Cavalieri estava saindo a bola. Eu falei, agora eu tenho que chutar para o gol. E deu um biquinho rápido e... É muito rápido e foi um gol de muita inteligência minha. Que avaliação fazer dessa campanha do Flamengo, já garantido nas semifinais, e do que você enuncia para essa reta final de Campeonato Carioca? Cara, eu acho que aos poucos, eu acho que a nossa equipe está de parabéns pelo que o campeonato nos apresentou. Se de repente nós não fizemos um excelente campeonato, mas fizemos o mínimo para vencer as partidas. Jogamos mal alguns jogos, mas eu acho que o objetivo maior é classificar em primeiro lugar, para obter vantagem. A gente sabe ainda que tem o último jogo, acho que o Botafogo pode nos alcançar, se eu não me engano. Tanto que a taça estava ali nos esperando e não aconteceu. Mas eu acho que o objetivo maior, é lógico, por vestir a camisa do Flamengo e estar no Flamengo, não pode esconder que é de buscar o bicampeonato. Mas para buscar o bicampeonato tem que ser assim, passo a passo, respeitando os adversários, e buscar primeiro a primeira colocação, que vai nos dar uma condição boa de chegar na final e chegar com vantagem. Você já tinha participado em algum momento da sua carreira, de uma manifestação conjunta, os jogadores dos dois times fazendo um protesto antes da partida começar? Eu acho que ano passado, o Bonsenso fez algumas coisas aí, mas hoje foi legal. Eu acho que o jogador também está do lado da diretoria. Isso mostrou que nós jogadores de diretoria e o torcedor está todo mundo junto. Não adianta que não é só a diretoria, só os jogadores, só a torcida, está todo mundo junto. E quando todos nós, quando o brasileiro se une, com certeza a gente fica muito mais forte. Muito obrigado, senhor Alexandre, Luiz. Deixa eu fazer uma correção só. O Flamengo vai ganhar um troféu sim. Troféu Super Clássicos é do Flamengo. Está mostrando aí o gol do Alec Gol. Biquinho na bola. Ele percebeu a movimentação do Diego Cavalieri realmente. Uma noite infeliz do goleiro do Fluminense. Ele falhou no primeiro gol. No segundo ele foi traído por esse movimento. E no terceiro também era uma bola defensável. Defensável.